Ensinar, cara, é uma das professões mais nobres que existe. O professor é aquele que, por meio do ensino, ele gera esperança, traz mudanças significativas na vida dos alunos nessa sala. É isso mesmo, eu que venho de uma família de professores, professoras. Olha, em Braslândia, alunos decidiram homenagear um professor que estava prestes a se aposentar. E olha, gente, a emoção foi grande. A homenagem foi publicada nas redes sociais e viralizou somando mais de 100 mil visualizações. Alunos do Centro de Ensino Médio U organizaram uma festa surpresa de despedida para o professor que estava prestes a se aposentar. E olha, a publicação rendeu comentários emocionantes. A festa aconteceu no dia 26 de abril. E agora, depois que esse vídeo viralizou, nós viemos até a escola Centro de Ensino Médio número 1, em Braslândia, para conhecer a história desse professor que é tão especial e tão querido por esses alunos, que é o Flávio. É claro que a gente também vai conversar com os estudantes que têm esse carinho pelo docente. Nós estamos entrando aqui na escola. Olá, tudo bem? E vamos atrás do professor para te contar um pouquinho dessa história. Vem comigo! Quem organizou aquela homenagem para o professor Flávio? Os professores, creio que tem sido os professores e os alunos. Vocês gostam desse professor? Ele é diferenciado? Demais, esse professor é top. É o melhor que tem aqui na escola. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito considerável para nós. Ele sempre foi muito... Educava mais, ajudava mais a gente, mais se preocupava mais com nós. Além de ser um professor, era então um amigo de vocês? Demais, muito carismático. Sempre muito atencioso com os alunos. Vocês estão sentindo falta dele? Muita, muita. Muita falta. Bota o Flávio! Eu estou querendo conhecer o Flávio. Preciso achar o Flávio aqui pela escola, tá? Vamos procurar o professor Flávio, então. Diretor aqui, né? Tudo bem, diretor? Obrigada por receber nossa equipe por aqui. Explica para a gente um pouquinho quem é o professor Flávio. Rapaz, o Flávio é um professor... Primeiro que eu conheço ele há mais de 20 anos. Só aqui que a gente está junto aqui são 20 anos, né? Então, o Flávio é um professor extrovertido, ele é alegre, brincalhão. Você vê que é muito querido pelos meninos. E por todos nós, né? Então, ele é um queridão. Agora já em sala de aula, nesse ambiente que o Flávio viveu por mais de 20 anos, todos os dias. Flávio, como que é pra você voltar aqui agora como aposentado? Não foi muito bom. Aqui é uma extensão, né? Do meu lar. Eu diria assim que eu passo oito horas aqui com vocês, dando o melhor de mim. E a proposta sempre foi essa, desde quando eu iniciei a minha carreira de professor. Que foi, talvez seja a última, né? Que eu tenha algumas outras atividades, mas pra mim não foi bom estar aqui hoje, não. Tá engasgado. Que revê-los aqui... Com certeza eu vou revê-los lá fora bem melhor do que estão hoje aqui. Mas, vou dizer pra vocês, tô segurando, né? Porque é uma coisa de 20 anos, né? É um vício. Então, dar aula pra mim, eu descobri que foi um vício. Realmente é viciante. Pra aquele que se propõe realmente, né? A fazer o trabalho. E vocês são responsáveis, né? Por esse vício. Então, esse vício é renovado a cada ano com novos alunos, né? Novas personalidades. Que se tornarão personalidades ainda melhores lá fora. E eu sempre espero isso de cada um. E como que é o Flávio, professor? Por que tão querido? Por que tão especial por esse tanto de aluno que a gente vê aqui agora? Não é só o professor, né? É estar aberto a qualquer um deles, né? Pra vir, né? Conversar, discutir problemas, né? São inúmeros os problemas. Então, a gente tem que estar sempre mediando isso. Então, eu acho que isso faz com que a gente se achegue mais a eles. E eles se achegam mais a gente, certamente. Porque a gente consegue mediar esses conflitos, né? Que eles têm. O adolescente é cheio de conflitos, cheio de discussões, né? Com eles mesmos. Qual o recado que o senhor deixa pra esses alunos aqui? Tem mais de 30 alunos aqui numa sala que nem cabe todo mundo. Qual o recado que o senhor deixa pra eles agora? E pra quem nos assiste também em casa? Eu sempre tenho um ditado comigo, que são duas palavrinhas bem interessantes que eu uso. Iluminem o lugar onde vocês estão. Se façam necessário. E sejam necessários quando as pessoas requisitam vocês. Não esperem que alguém o chame. Vá. A gente foi feito no mundo pra servir. Servir de tudo que é forma. Deixe que essa servidão não nos escravize. Mas que a gente seja sempre predisposto a receber o novo. Eu sempre falo pra eles, né? Bebam em várias fontes pra poder conhecer o mundo todo. Então, bebendo em várias fontes, a gente conhece todo mundo. E a gente passa a empregar isso em detrimento dos outros. Então, essa é a minha filosofia de vida. Eu sempre tô predisposto. Então, servir é uma coisa muito boa. Isso aqui é um trabalho? É. Recebo um salário? Sim. Mas não é só isso. Eu tenho que fazer alguma coisa pra transformar vocês. E a força vem de vocês, né? Então, como eu sempre brinco com eles, né? Eu sempre tenho uma musiquinha que eu canto chata pra caramba, né? Eu amo as suas mães. Como que é essa musiquinha aí? Eu amo a sua mãe, né? Eu amo a sua mãe. Por que, professor? Olha o presente que elas não deram. É? Então... Agora, com novos caminhos e uma nova jornada, o Flávio já faz planos para seu merecido descanso após dedicar uma vida à sala de aula. Atividade de professor, eu acho que eu já desembarquei, né? Eu vou continuar, né? Com meus trabalhos, que eu gosto muito de trabalhar. Sou imperativo, então eu não consigo ficar parado. Para os estudantes, o professor Flávio é o único. Ele é uma grande inspiração pra mim. As aulas dele sempre me ensinaram alguma coisa. Ele sempre me ensinou muito. Desde que eu comecei. Eu nunca vi filosofia como uma disciplina boa. Nunca tinha uma visão muito boa sobre a disciplina. Mas o Flávio, ele me ajudou a ver o mundo com outros olhos. A sempre questionar, a sempre buscar conhecer tudo de maneira diferente. Eu acho que o Flávio foi muito importante pra história. Pra minha história como estudante. Pra de todo mundo. Ele foi o conselheiro. Como eu disse, ele ensinou filosofia mostrando a história dele. E inspirando com a história dele outras histórias. Mostrando que a gente pode. Que a gente tem que se experimentar. E vai fazer muita falta o Flávio e todas as suas histórias. O Flávio é um professor exemplar no quesito de humanizar. Os alunos são um professor muito humanizado. Eu lembro de chegar aqui pras aulas de filosofia. E passar muito tempo conversando com ele assim diretamente. Muito tempo da aula era ele dividindo experiências da vida dele. E eu dividindo experiências da minha vida. O máximo de experiência que um aluno de 15 anos pode ter. E sempre de forma muito humanizada a educação dele. É um exemplo. Eu acho que o que ele traz assim pra mim com relação a profissional, né? Que eu tô começando a carreira agora. Eu acho que é muito a ética dele. E que realmente, como ele falou, ele se fez necessário aqui nessa escola. As alunas, os alunos procuravam ele. E eu lembro muito bem de ele contando isso pra gente. Por que que eles procuraram. Então ele foi de grande ajuda aqui pros alunos, pra escola e pra tudo isso. E para os colegas de profissão, a trajetória de Flávio fez história. É difícil. Meu companheiro de longa data realmente vai me fazer muita falta. É um exemplo? Um exemplo. Um exemplo a ser seguido. De profissionalismo. De dedicação. De inteligência. Ele é um parceiro. Ele é um amigo. É um professor que é alegre. A alegria dele contagia todo mundo. Ele realmente melhora o nosso dia aqui na escola. Vai fazer falta? Muita, muita. Eu já tô com saudade. E foi assim que o docente encerrou seu ciclo como professor. Com muitos aplausos e aquela sensação de dever cumprido. Cara, que felicidade ver um negócio desse. Graças a Deus. Nos tempos de hoje que a gente vê dentro de colégio desrespeito. Ninguém mais tá nem aí pra um professor. Não valoriza um professor. E esse aqui muito bem valorizado. Eu também venho de uma família de vários professores. Minha mãe foi pedagoga antes de chegar em Brasília. Minha tia Dolores é aposentada aqui. Meu tio Divina é aposentado aqui. Minha tia Lu ainda dá aula aqui em Brasília. Meu tio Cleito também dá aula aqui em Brasília. Então eu fico feliz demais. Não vai longe não. É a tia Marisete que tá assistindo a gente. Marisete, sua linda! Todos os dias. Ela tira foto nossa aqui todo dia. Beijo. Tia Marisete. Tia Marlene. Tia Maria Angélica. Minha mãe e marida. Eita, gente, parabéns aí que mais alunos festejem os seus professores, viu?